E aí pessoal, tranquilo? A gente está aqui com o Gilberto. Gilberto, como que é essa história da B-Sites e como é que está funcionando esse evento? Porque eu estou sabendo que você teve uma grande iniciativa de estar trazendo a B-Sites para a Vitória. Então, boa noite a todos ou bom dia para quem tinha nos assistido depois no offline, ou seja, na versão gravada aqui do nosso chat. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Gilberto Sudré, sou de Vitória, Espírito Santo. Eu sou professor e sou perito na área de computação forense, atuo na área de investigação de crimes digitais. Então, as minhas duas atividades são professor e também um perito na área de computação forense. Vou falar um pouco da B-Sites. A B-Sites é um evento internacional que acontece em dezenas de países, espalhados pelo mundo inteiro. E o acontecia aqui no Brasil apenas em São Paulo. Na verdade, ano passado foi a 15ª edição da B-Sites em São Paulo, que é a única versão ou edição da B-Sites que acontecia. Em 2018, eu estive nos Estados Unidos e conversei com os organizadores da B-Sites, a matriz que acontece em Las Vegas. E aí, eles me autorizaram, né? Eu converso com eles e me autorizaram a trazer B-Sites também para Vitória. Então, além de São Paulo, que é um evento já clássico, já acontece por muito tempo, né? Na verdade, 15 edições já. Agora, a partir de 2019, a gente teve uma edição também no Estado do Espírito Santo, na chamada B-Sites Vitória, né? Nesse caso. Então, esse agora em 2020 vai ser a segunda edição da B-Sites Vitória, que acontece nesse evento aqui na Escola Vasco Coutinho, em Vila Velha, que está localizada na Grande Vitória, em relação a isso. O que é a B-Sites, né? Falando de maneira geral. A B-Sites, ela nasceu lá nos Estados Unidos de palestras que eram submetidas para o evento da Black Hat e da Defcon. palestras muito boas, mas por uma questão de agenda, de espaço nos dois eventos, Black Hat e da Defcon acontecem na mesma semana, elas não eram aceitas. Não porque as palestras eram ruins, mas simplesmente porque as palestras não tinham espaço. Então, surgiu a B-Sites. B-Sites vem do lado B, né? B-Sites, lado B. Nesse caso, eram palestras que não tinham sido aceitas, palestras muito boas que não tinham aceitas. Então, tinham sido aceitas nesses dois eventos, grandes eventos de segurança nos Estados Unidos, que acontecem normalmente em agosto. Então, eles fizeram esse evento também de segurança em palestras que não tinham sido aceitas nesses eventos. Então, a B-Sites, Las Vegas, acontece na mesma semana da Black Hat e da Defcon em Las Vegas, que acontece normalmente no comecinho de agosto de todo ano, né? Para isso aqui. E aí, essa ideia de um evento de segurança, de hacking, de cultura hacking, eles foram expandidos para outros países, inclusive aqui no Brasil também. Para isso. Falando um pouquinho sobre a B-Sites Vitória, né? Esse ano a gente cresceu, né? O ano passado foi um ano de experiência, a primeira vez que a gente fazia B-Sites aqui na B-Site Vitória. Esse ano a gente aumentou a B-Sites. Eu, na verdade, eu trouxe B-Sites para os Estados Unidos, não faço ela sozinha. Tem uma equipe de mais sete pessoas que fazem parte do comitê de organização da B-Sites Vitória. Então, todos nós trabalhamos para a organização da B-Sites. Todos são voluntários. A B-Sites da Vitória é lá em um evento gratuito, completamente gratuito. Quem quiser conhecer um pouco mais do evento, B-Sites, B-Sites é B-Sites.vix.br. Beleza, galera? Quem quiser, eu vou estar colocando aqui na descrição o link, no caso só. Você clica na parte de baixo do vídeo e você vai ver lá um link de referência. Legal. B-Sites.vix.br. E qual é a programação desse ano? A gente vai ter, como no ano passado, duas trilhas de palestras. Como o evento tem públicos muito diversos, desde profissionais de segurança até estudantes que estão entrando agora na carreira de segurança ou de TI, a gente tem duas trilhas de palestras. Uma chamada de Jedi, trilha de palestras Jedi, que são palestras muito técnicas para o público que provavelmente é o profissional que já atua na área de segurança. Então, são palestras profundas, como a gente chama de escovação de bit, não é mesmo? São palestras muito profundas nesse caso. E tem uma outra trilha de palestras chamada de Padawan. São palestras agora para aqueles estudantes ou mesmo profissionais que estão começando agora no mercado na área de segurança da informação. Então, tem a palestra que já atinge todo o público dessa área de segurança. Então, essas duas trilhas de palestras. Além das duas trilhas de palestras, a gente também tem um campeonato de robótica. Então, equipes são montadas e se inscrevem para participar do campeonato de robótica. Tem dois tipos de competição. Uma competição também mais para iniciantes, que é a parte de iniciantes de robótica. Uma parte, uma outra competição um pouco mais avançada da parte de robótica. E também vamos ter um CTF. Aí não, aí não. Aí já é me área. Aí eu curto. Continue. Então, que pessoas individuais ou em grupo podem se inscrever. Também está lá no site. A partir de segunda-feira, a gente está atualizando o site esse final de semana. Beleza. A partir de segunda-feira vai ter tanto o regulamento do campeonato de robótica como o regulamento do CTF. E aí também vamos ter premiações, tanto para o campeonato de robótica quanto para o CTF, nesse caso. Deixa eu só te fazer um... E esse ano tem uma coisa legal. Qual? Só para a gente complementar aqui. A gente vai ter uma praça de alimentação com food trucks. Nossa! Vários food trucks. É massa. Vamos lá no evento. Para o pessoal, a turma que lá quiser fazer uma boquinha, né? Então tem lá vários tipos de food trucks para fazer uma boquinha durante o evento também. Cara, bem interessante. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu vou estar participando. Vou ser um dos palestrantes da B-Sites. Deu certo, minha palestra não foi aceita. Aí, só uma pergunta. Eu posso jogar CTF? Pode, lógico. Só não pode durante a sua palestra, né? Não, é claro. Na sua palestra vai estar palestrando. Mas depois, com certeza. O evento é completamente aberto. Ou seja, não tem restrição de absolutamente nada. E ele é totalmente gratuito. Então, a inscrição por câmera de robótica é de graça. A inscrição por CTF é de graça. A presença no evento é de graça. A gente tem também no site, tem o link para as inscrições. As inscrições, elas são gratuitas. Quem quiser comprar a camisa, nem essa aqui. A camisa do evento. Então, ela custa, né? Tem um valor pela camisa só. Mas quem quiser só participar do evento, sem nenhuma... Não tem custo nenhum. É totalmente gratuito. Só uma pequena dúvida que eu não estou lembrando. O senhor não se apresentou. O nome do senhor. Falei de Humberto Sudré. Eu falei logo no começo. Humberto Sudré, seu perigo professor. Ah, não. Desculpa, eu não tinha escutado. É, tranquilo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aquela ideia que a gente estava conversando no privado, vai dar certo? Eu vou conseguir trazer esse conteúdo... Não fala, não fala. Não conta para o pessoal aqui do canal o que a gente vai trazer. Mas vai dar certo? Vai estar à sua disposição, Lássaros. Vai ter um espaço só para você. Você vai poder fazer aquilo que a gente combinou. Ah, não. Beleza. Oi, então, pessoal. Vocês vão ver algo bem legal que eu vou estar trazendo aqui do canal. Então, vai ser dia 25 e dia 26, certo? É, mas é dia 25. Dia 26 a gente tinha reservado também. para fazer os workshops. A gente fez um call of papers logo no começo do ano. No final do ano passado, no começo desse ano, com submissões de palestras e workshops para serem ministrados lá. Então, o dia 25, que é um sábado, ficou reservado para as palestras, a operação de robótica e o CTF. E no dia 26, que é um domingo, seria o... A gente tem laboratórios lá na escola, lá, para fazer os workshops. Beleza. Só que a gente não teve submissão de workshops. Ah, certo. Só submissão de palestras. Então, o evento vai ficar só por dia 25. Só por dia 25? Inclusive, eu já convido para o pessoal do seu canal, né? No final do ano de 2020, a gente já vai abrir o call of papers do B-Sides 2021. Então, fique ligado aí. Quem quiser escrever sua palestra, seu workshop, né? Sua talk no evento, fica tranquilo. Assim, é bem democrático. A gente tem uma equipe que cuida da avaliação das palestras. Então, a gente recebeu muitas palestras esse ano, né? Foi legal mais do que do ano passado, o evento está crescendo. E a gente tem uma equipe de curadoria que avalia as palestras, né? E aí, convido os palestrantes escolhidos lá nesse ciclo para os palestrantes. Caramba, o senhor queria deixar algum aviso, algum convite, algum comentário para a galera agora, no final do vídeo? Então, pessoal, quem quiser participar, o B-Sides está aberto aqui, em Vitórias, B-Sides, tem um aeroporto legal aqui. Tem a linha de ônibus também, quem quiser vir para cá. O pessoal, assim, de mais longe é mais difícil, mas o pessoal aqui de Rio, Belo Horizonte, São Paulo, né? De Salvador, até que, assim, as passagens aéreas são relativas em conta. E ônibus também, é bem tranquilo de chegar até aqui, né? Além disso, o evento acontece no sábado, né? No domingo, teoricamente, você pode ficar aqui em Vitória para curtir. A gente tem praias muito legais, tem uma culinária, né? Que é a nossa Buqueca Capixaba, que é super famosa também, que é muito gostosa. Pode aproveitar aqui as praias e aproveitar a nossa culinária local, que é bem legal também. Cara, isso aí eu vou querer aproveitar, cara. Vai ser bem interessante no domingo, que vai dar para conhecer a cidade também. O bom de ir para esses eventos é que você acaba conhecendo um pouco mais até do seu próprio país. Exatamente, exatamente. Esse, aqui tem um logo, tem uma ponte, né? Tem uma ponte aqui, é a ponte que liga Vitória à Vila Velha. Vitória é uma ilha, que é a capital do estado. E a gente tem o que a gente chama de Grande Vitória, que ela reúne alguns municípios em torno de Vitória, que é, inclusive, Vila Velha. Então, ou seja, o B-Sites Vitória não é só da Ilha de Vitória. É, na verdade, da Grande Vitória, que inclui Serra, Vila Velha, Vitória, né? É, Viana e Cadia Cipro. Então, são os municípios que integram aqui a Grande Vitória, né? Faz parte da V-Sites. Cara, então, o público que for aí vai ter uma gama de conhecimento gigantesca, tanto na parte técnica e melhor ainda, porque nesses eventos a gente tem a parte do desenvolvimento pessoal. Eu vou fazer um pequeno comentário aqui. Eu, igual ele falou, a parte dos Padawans e dos Jedis. Tipo, quem só estuda e vai ver o ambiente comparativo é completamente diferente. Nossa, tipo, muito diferente. Exatamente. A ideia é atingir os dois tipos de público, né? Então, assim, na palestra, por exemplo, no Padawan, a gente tem palestras que falam sobre quem quer trabalhar no exterior, né? Sim. Como é que é trabalhar no exterior com segurança de informação? Tem um palestrante que foi selecionado que vai falar sobre isso também. Foi, bacana. Fala sobre o Pentest, fala sobre a produção do Pentest também. Tem assuntos bem legais. Bem legais. Só para dar uma informação aqui no público do canal, que dia que vai sair os banners dos palestrantes? Então, a gente está terminando de elaborar toda a nossa programação visual, né? Eu passei o dia hoje conversando com o designer. A gente está terminando e, provavelmente, a partir de segunda-feira da semana que vem, agora, a gente começa a fazer a divulgação oficial do Epsides, né? Com os banners do Campeonato de Robótica, do CTF, dos Foot Trucks, né? Da palestra de alimentação e dos palestrantes também. Deixa eu te fazer uma pergunta para o senhor. Aqui, o canal, ele é um pouco mais voltado para a segurança nessa parte de CTF, de exploração prática e explicação teórica. O senhor teria como informação que o senhor poderia falar como é que vai ser a CTF ou algo do gênero? A CTF vai ser... ela está organizada, né? Tem uma equipe que está trabalhando nela, né? Certo. Ela vai ser organizada por desafios, né? A missão de desafios. Desde o começo, desafios muito simples, até desafios bem mais complexos. E aí, cada um se inscreve, né? Pode ser individual ou em grupo. Certo. E vão desenvolvendo e vão ganhando as... Vão capturando as flags e vão ganhando os pontos para isso. E aí, tem as flags mais simples, tem pontos menores. E as flags mais complexas têm uma quantidade maior de pontos. E aí, no final, a gente tem um período, são quatro horas de CTF. E no final, os ganhadores, né? O primeiro, segundo e terceiro lugar vão ganhar um prêmio. Pô, bacana. Outra pergunta que eu queria fazer aqui para o senhor, peraí. Era... O campeonato, ele só vai ser local ou quem estiver de fora também pode participar? Qualquer pessoa pode participar. Participar porque é só o local, para os convidados que vieram de outros estados, é completamente aberto. A gente, na verdade, a gente está... Essa é a primeira vez que a gente faz uma CTF na B-Sides Vitória aqui. Mas a ideia é que a gente faça um circuito de CTFs no estado aqui. Certo. E a final seria na B-Sides. Na B-Sides. Cara, eu já palestrei na B-Sides em São Paulo. Cara, é evento show de bola. Então, tipo, eu estou com uma expectativa muito grande de ir para a Vitória. E, tipo, o evento bombar. Eles têm, assim, eles têm um tamanho bem maior que o nosso. Porque eles já têm 15 anos de promoção. A gente está começando agora. Mas o evento do ano passado já mostrou que a coisa foi bem interessante mesmo. Professor, deixa eu te falar uma coisa para o senhor. A questão é a gente contribuir. Porque essa questão dos hackers spaces é algo que as cidades precisam ter. Tipo, da gente recolher o pessoal que está começando, que não tem norte e colocar o norte neles. Porque se a gente faz esses grupos de estudos na cidade, a própria cidade pode ganhar o seu evento. A própria cidade pode se destacar numa área, tipo, tanto na tecnologia em geral ou na parte da segurança da informação. Então, tipo, esses eventos é bem legal por causa desse networking. Até mesmo para o desenvolvimento da cidade. Exatamente. O meu interesse, quando eu fui buscar o evento de websites para trazer para o Sul do Santo e para a Vitória, é exatamente esse o objetivo. Ou seja, Vitória é um local que é muito carente de eventos. Na área de segurança e tecnologia em geral e segurança especificamente. Então, a ideia de trazer o websites para cá foi exatamente falar sobre... ou criar um networking, criar um ecossistema de pessoas que gostariam de estudar ou de se desenvolver ou pesquisar a segurança da informação se encontrar, trocar informações, criar grupos de estudo e desenvolver essa tecnologia aqui no Estado. Esse foi o objetivo dessa situação. E, pessoal, eu vou dar um pequeno exemplo de network. Por exemplo, eu dei minha primeira palestra em 2015. O senhor conhece o Marcelo? Lá daquele nosso grupo de segurança da informação? Ou não? Marcelo? É. Acho que não. Não. Ele é daqui de Brasília. Eu dei a primeira palestra, foi... invadindo servidores Linux e Windows com técnica de forense. Aí eu dei essa palestra, ele me conheceu, aí ele me deu a oportunidade de entrar naquele grupo. Que ele... Não sei se o senhor já ouviu falar de um evento chamado Confraria Zero Day. Já? Sim, exatamente já. A gente já participei, inclusive, da confraria lá em Brasília, né? Isso mesmo. Confraria Zero Day. E a gente tem aqui uma confraria, na verdade, chama-se... Um grupo também que faz a... Assim, uma reunião mensal também sobre segurança da informação. Aqui em Vitória. Aqui também. O senhor... Chama-se Confraria E-Sec, né? De E-Scrito Santo. E-Sec. Beleza, faz um convidinho formal aí pra galera que tá assistindo esse vídeo, com não vai ficar só nessa parte aqui de Brasília, que é mais meu público, mas convide o povo do senhor que tá assistindo esse vídeo a participar, a se submeter pra esses eventos também. Então, a gente tem o evento de sites, que vai acontecer agora, dia 25 de abril. E, na verdade, o cálculo está fechado, mas a gente vai abrir, normalmente, no final desse ano, pro site 2021. E também, a gente vai ter... Aí já vai fazer um outro convite, um outro evento também que a gente tá organizando aqui, que tem uma pegada um pouco diferente. Na verdade, a ideia desse outro evento chama-se Security Summit. O site é securitysummit.vix.br, que é um evento mais corporativo, né? Então, também tem o site, tá no ar, quem quiser consultar lá o site. Então, ou seja, assim, o site é um evento mais comunidade, né? Um evento gratuito, comunidade. Profissionais de segurança e informação, quem tá querendo entrar na área de segurança e informação. E o Security Summit é um evento mais da parte corporativa, vai um evento pago, um evento que tem aparecimentos do Brasil, todo mundo também. Aqui a gente vai fazendo os centros de convenções, que vai acontecer dia 29 e 30 de maio. De maio. Então, verdade. Então, também convido quem quiser participar, tô à disposição, aqui pra gente bater um papo, trocar ideia também. É isso aí, professor. Muito obrigado por esse bate-papo que a gente teve aqui. E, cara, eu não vejo a hora de estar aí no palco, conversando com a galera, vendo como é que vai funcionar esse evento. Porque, tipo, ver na organização é muito legal. Tipo, ver a vontade, tipo, dessas pessoas, tipo, que são mais experientes. Por exemplo, eu tô com 18 anos agora, tipo, tem menos de 3, 4 anos que eu tô, tipo, literalmente no mundo da segurança e da informação. E ver, tipo, esses mentores, tipo, nos guiando, tipo, colocando assim, ó, tem esse caminho, é mais fácil, conhece tal pessoa. Isso é algo sensacional. E isso é uma coisa que o evento proporciona. Você vai conhecer frente a frente vários profissionais do mercado pra poder perguntar, trocar ideia, acertar, né, e não cometer os mesmos erros que os profissionais mais experientes cometeram. A gente cometeu vários erros ao longo da nossa carreira. E a gente pode falar assim, olha, não vai por esse caminho porque não vai dar certo, ou não é legal. Então, eu acho melhor você ir por esse outro caminho. Então, essa questão do evento, da network do evento, é muito interessante. É isso. Então, é isso aí. Pessoal, o link dos dois eventos que o nosso professor tá falando aqui está aqui na parte de baixo e vocês podem estar consultando. Então, se vocês quiserem encontrar com nós dois pessoalmente, a gente vai estar no B-Sites. Isso aí, 2020. 2020, e é isso aí, pessoal. Até mais, uma boa noite e um bom dia e até a próxima. Se cuidem. Valeu.